O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse hoje que está para breve a conclusão do processo de negociação do novo contrato de concessão dos transportes marítimos entre o governo e a concessionária e que garantirá melhores serviços. De acordo com a Infopress, quando em estado a falar sobre os problemas de ligação interilhas, Ulisses Correia Silva disse que esses problemas pontuais com as ligações estão a ser resolvidos. Mais barcos já foram colocados na linha e que o governo está em processo negocial do contrato de concessão que pensa que em breve estará fechado e que o Executivo quer sair com uma solução muito mais forte e muito mais estruturante para conseguir garantir regularidade e frequências para as ligações entre as ilhas. O chefe do governo preferiu não avançar com a data para a assinatura do novo contrato de concessão. Silva deixou uma mensagem de confiança, realçando que o Executivo está a trabalhar afincadamente para que o país possa ter um sistema de transportes muito mais eficiente e que responda às necessidades das pessoas e também dos comerciantes, dos empresários que precisam da unificação dos mercados para fazer comércio e transportes de mercadoria. O primeiro-ministro falava à imprensa na Cidade Velha, no quadro da realização da Caminhada da Liberdade, que foi antecedida de plantação de árvores promovida pelo Movimento para a Democracia.